Aberta de hoje, 26 de fevereiro, a 2 de março, a Semana da Via Técnica na Escola Secundária Polivalente de Sazaltina Ramos, aqui em Achada de Santo António. A semana é direcionada aos estudantes do 9º ano dos municípios da Praia, Ribeira Grande de Santiago e também de São Domingos. O objetivo é proporcionar um maior conhecimento sobre as áreas da via técnica e as suas vantagens para o currículo profissional do aluno. Com opções para todos os gostos, em áreas como mecanotecnia, construção civil, tecnologias de refrigeração, serviços rurais e artes, a educação técnica profissional ou a via técnica assume um papel central no desenvolvimento econômico e na promoção da empregabilidade em Cabo Verde. A via técnica exige mais dos estudantes do que as outras áreas, tendo quase o dobro das disciplinas por trimestre. Mas o diferencial é que os alunos terminam o ensino secundário pronto para ingressarem no mercado de trabalho. Na Escola Técnica Sazaltina Ramos, os upgrades nas salas e laboratórios de aulas práticas e a reforma curricular dos últimos anos são os destaques da 16ª Semana da Via Técnica, que acontece até 2 de março. O ensino técnico, estamos numa revisão curricular e estamos a adequar a realicidade do país, numa revisão curricular. Portanto, vem do encontro às necessidades do país e satisfaz o ensino técnico profissional. Foi introduzida novas disciplinas e alterou-se o programa, o programa mais adequado ao século XXI e, claro, também aos jovens. E nós vamos oferecer essa orientação profissional escolar aos alunos do 9º ano para optarem, portanto, de forma consciente, no 10º ano, para seguirem a via técnica. O estudante que optar pela via técnica conclui o ensino secundário com dupla certificação, o certificado literário do 12º ano e o certificado profissional nível 5, de acordo com o diretor da escola, com mais valências e mais oportunidades, tanto para quem optar por caminhos universitários, assim como para a criação do próprio emprego. E cada vez mais nós vamos equipar as nossas oficinas com novos equipamentos, sobretudo para atrair mais alunos. Nós temos 8 áreas do ensino técnico profissional, embora todo o ensino técnico tenha 9 áreas. Essa escola só não tem uma área, que é a mecânica, que estamos também a trabalhar para introduzir nessa escola, mas temos todas as outras 8 áreas do ensino técnico. Na abertura da Semana da Via Técnica, foram homenageados e entregues certificados de mérito aos melhores estudantes de cada área da Via Técnica do ano letivo 2022-2023. As atividades acontecem de 26 a 2 de março e, neste período, a Escola Segundária Polivalente de Cisatina Ramos, em Achada, Santo António, está de portas abertas para receber estudantes do 9º ano de escolaridade dos municípios da Praia, Ribeira Grande de Santiago e São Domingos.